A gente começa então analisando o nosso texto de hoje Dentro do contexto dessa coletânea Nós inicialmente fizemos a leitura, fizemos um estudo A respeito de preces gerais, aquelas preces Um prece dominicais, como o caso do Pai Nosso que nós estudamos Depois as preces nas reuniões espíritas, do porquê das preces Quais são os seus benefícios Depois nós entramos nas preces pessoais Todas aquelas preces que dizem respeito às nossas necessidades Que dizem respeito à nossa relação com Deus, com o mundo espiritual Tratando ali das influências, tratando das nossas imperfeições morais Tratando também das dificuldades do nosso caráter Dos aconselhamentos, das nossas aflições Dos riscos que nós vivenciamos Do momento de partida Que vai sempre chegando para todos nós No momento de dormir, enfim Tratamos aqui de uma série de pontos E quando nós estudamos Normalmente essa coletânea de preces espíritas Ela é uma parte, um adendo do Evangelho segundo o Espiritismo Que ela é muito pouco estudada Dentro do nosso meio, dentro do meio espírita Porque muitos daqueles que fazem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Param no capítulo 27 Que fala sobre a prece de um modo geral E aí então recomeça o livro E então muda de obra E quando nós vimos aqui Nessa coletânea de preces Eu vi que tinha aqui Um manancial muito grande De temas Para que a gente pudesse analisar E a gente felizmente tem tirado muito proveito dela Não é dele Porque aborda aqui diversas situações do nosso dia a dia Do nosso cotidiano Bom dia pessoal que chegou Do nosso cotidiano E que tem valido muito a pena Porque a gente tem feito ali um passeio Sobre as diversas situações que nós vivenciamos E lembrando sempre Que nessa relação que nós temos Com o mundo espiritual O amparo está sempre ali do nosso lado Agora a gente entra na prece pelos outros Tá, bom trabalho, soldado Se nós pegarmos aqui Esse item 3 Prece pelos outros Nós veremos aqui Por aqueles que estão em aflição Graças por um benefício concedido ao outro Pelos inimigos E os que nos querem mal Graças por um bem concedido aos inimigos Pelos inimigos do espiritismo Esse principalmente é bem interessante Prece por um nascimento E prece por agonizante Né Mas uma coisa também na Brás A gente sempre aprende Aquela história dos ensinamentos Religiosos Que a gente acaba Vivenciando Ou que acaba sendo transmitido Para todos nós E nesses ensinamentos Eles nos passam práticas Mas não passam pra gente O raciocínio Então é aquela história Olha, você tem que fazer assim Mas por que eu tenho que fazer assim? Simplesmente faça Né Então é bom trabalho, Juna Então simplesmente faça A gente vai aprendendo Nas nossas relações religiosas Na educação espiritual Que a gente recebeu Então simplesmente seguindo práticas A doutrina nos dá esse benefício Que diz respeito às práticas Que nós temos A prática da caridade Que também é uma outra Ação bastante ativa Dentro da doutrina Então tudo aquilo que nós fazemos Tem um questionamento Fora isso Não tem necessidade Só pra vocês Não tem o porquê Existir Só pra vocês terem uma ideia Quantas vezes vocês já foram Em casamentos Em igrejas E tem hora que você tem que ficar em pé Tem hora que você tem que ficar sentado E tem hora que você tem que ficar ajoelhado E a pergunta é Por que? Por que eu não posso fazer sentado Por que eu não posso fazer em pé? Por que eu tenho que ficar de joelhos Naquele momento E tenho que ficar naquele do outro? Por que eu tenho que repetir? Por que eu tenho que falar? Então esses porquês Começam a acender na nossa mente Muitos questionamentos Não, mas você não joelha, Vani Mas é normal As pessoas terem essa atitude Acompanhando aquilo que é feito Então você chega assim É o momento Vamos orar E todo mundo se ajoelha E tudo mais Tudo bem Então um faz isso O outro não faz A gente de certa forma Já não faz mais Porque temos um esclarecimento Até mesmo a frequência Que a gente tem É muito pouca Dentro dessas instituições Salvo se Houve um convite Houve um evento E nós estamos ali Presentes Mas normalmente Para aqueles que frequentam O fazem E a pergunta é Por que fazem? E são essas perguntas Que acabam não sendo Devidamente respondidas E isso leva muito A incredulidade E as pessoas se tornam Muito duvidosas Com relação a isso Por que eu estou fazendo? E esse misticismo todo Que gira em torno Dessas Dessas cerimônias Desses rituais É que faz Com que as pessoas Se afastem E elas se tornem Muitas vezes Distantes Dessa realidade espiritual Não porque elas não acreditem No mundo espiritual Mas pelos meios Pelos meios Que são Aplicados Utilizados Para fazer com que a pessoa Se eleve até lá Esses dias A minha irmã até perguntou Estava conversando com ela E mostrou Um religioso Bastante Conhecido No meio católico Que veio a desencarnar Ontem Então ela parou E olhou assim Do nada E disse assim Não sei porque as pessoas Ainda usam esse tipo De roupas Eu expliquei Falei Isso aí tem um simbolismo Para eles É uma questão De hierarquia religiosa Eles se respeitam Dessa forma Ela falou assim Então deve ser como os militares Que usam patentes Eu falei mais ou menos Porque os militares Têm patentes Para poder identificar A sua graduação Mas no caso da igreja Aquilo tem um simbolismo Então esses simbolismos Que acabam Se nós nos questionarmos Por que havia essa necessidade De se utilizar dessa forma Então tudo para nós Nos estudos doutrinários Nos levam a essas perguntas Por que eu tenho que fazer isso Então não existe nada Dentro da doutrina Que eu não possa questionar E se por acaso aquilo não me agrada Eu não tenho obrigação de fazer E não tendo obrigação de fazer Aquilo também não vai alterar em nada A minha relação com o mundo espiritual Um outro caso que a gente vê Dentro da própria doutrina É o caso por exemplo Do trabalho de passes Certa vez a gente Eu me lembro que Recebendo um tratamento Numa instituição Disseram que eu tinha que ficar De olhos fechados E eu muito curioso Porque era o primeiro contato Que eu estava tendo Pessoal que ia ficar de fora Wagner Caiu do cavalo meu amigo Então Naquele momento Em que eu ia receber o passe Com o meu irmão Um trabalho que eu não tinha Muito contato Então eu ficava assim Com o olho meio aberto Ficava assim olhando Para saber o que eles estavam fazendo Por que aquela luz Estava assim um pouco mais apagada Por que eles estavam à minha volta Por que eles estavam se movimentando Aí a pessoa falou assim Olha, fica de olhinho fechado Aí eu fechei o olho Porque disseram o que eu tinha que fazer Mas a pergunta é Por que eu tenho que ficar Certo que é para você Se concentrar um pouco melhor Para você não se dispersar Com aquilo que está acontecendo À sua volta Mas pelo fato de eu ficar ainda Muito se concentrado Muito, muito, muito Muito curioso Com relação àquilo tudo Que era uma novidade para mim Eu tinha necessidade de conhecer Então eu tinha que me sentir seguro Para depois então Eu me entregar Sem nenhum tipo de receio Àquela prática Então tem outros que dizem Que você deve colocar as mãos Não pode cruzar as mãos Vocês se lembram, né? Que nós fizemos um estudo Sobre práticas estranhas Dentro da doutrina Você vai tomar um passe E dizem assim Olha, você não pode cruzar as mãos Porque isso interrompe O fluxo de energias Do passe que você está tomando Você não pode usar relógio Alguns médiuns preferem Dar passe com os pés descalços Outros utilizam roupas brancas Porque você não pode usar roupas De outras cores Então são práticas Que a gente vê Que não acontece apenas Fora da doutrina Mas acontece também dentro da doutrina Muito mais dentro da doutrina Porque essas práticas Vão alterando aquilo Que é o mais lógico Pois é, né? A Vaninha colocou aqui Que quanto mais adereços Você coloca Pior fica Porque é que ela não se concentra menos Tem que ser o mais discreto possível O Marquito colocou Primeira vez no passe Fiquei de olho fechado Estava dando Em uma criança E quando abriu os olhos Danato tinha saído da cadeira E ficou dando risada Do meu lado, né? Pois é Esse é o problema, né? Do Marquito Então acabou sofrendo A consequência da situação Não é fácil não Deixa eu ver aqui A Xanri colocou pra nós Vícios de espíritas Sem estudo Sem conhecimento Que infelizmente Ainda hoje acontece Mas a gente coloca assim Que não são vícios Sem estudos E sem conhecimento Mas são ainda Muito presos Às práticas Do passado Que pra ele é importante Isso que é o detalhe Mais interessante Como ele viveu Isso tudo Durante muito tempo Na sua vida religiosa A gente lembra Que são poucos Aqueles que desde o início Da sua jornada espiritual Nessa carnação atual Começou Com uma tradição familiar Com evangelização Foi passando Pra mocidade E tudo mais Muitos vieram De outras religiões Pra poder conhecer Pra poder buscar Algum tipo de assistência Então quando se fala Em religião Religião por religião Ele continua praticando Aquilo que ele conhecia Só que pra nós A doutrina ainda É um grande enigma É um grande enigma Porque a gente Tá tentando Embora a gente Racionalmente Saiba que ela É uma filosofia Racionalmente A gente sabe Que essas práticas Não são necessárias Nós ainda temos Uma dificuldade Muito grande Entre aquilo que é A teoria E aquilo que é A prática Muitas pessoas Por exemplo Têm medo De ficarem sozinhas Num salão De um centro espírita Não ficam Aí vocês perguntam Mas por que ele não fica? Porque ele tem medo Medo de ficar sozinho Num salão De uma casa espírita? Sim Ficam com medo Porque eles não sabem O que tem ali Agora se por acaso Você vai pra um outro Tipo de salão Pra um outro tipo De 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 templo Por exemplo As pessoas ficam Com muito receio Numa igreja Eu já comentei isso Com vocês Na época em que eu frequentava Que eu estudava Num colégio Católico Que era o colégio Dom Bosco Salesiano A gente tinha missa Todos os dias de manhã Antes de começar O nosso estudo Então a gente ia pra missa Seis e meia Começava às sete horas O estudo E aí então Naquele momento em que Às vezes no intervalo Quando a gente estava Ajudando a arrumar Alguma coisa Na igreja E tudo mais Não tinha desafio maior Pra um aluno De treze Quatorze anos Do que você ir correndo E ver o que tem Atrás do altar E não tinha nada Mas só o fato De você estar ali atrás Que era um lugar Que aparentemente Era proibido Era algo assim Absurdamente Desafiador Pra todos nós Ou a mesma coisa Quando você está Numa sala Num salão espírita Você tem aquela mesa Onde os médiuns Se concentram Dificilmente você vai ver Alguém andando Atrás da mesa E por que não? Porque ali é o lugar Dos médiuns E o resto é o lugar Do público Então não é uma mesa Comum com cadeiras comuns É um lugar sagrado Então as pessoas Não ousam Se sentar Naquela mesa Não ousam Atravessar por trás dela Porque tem uma grande Preocupação com isso Então são valores Que a gente traz De uma educação Equivocada Que a gente tinha Que infelizmente Continuam se mantendo E a gente lembra sempre Que muitos de nós Estamos há pouco tempo Na doutrina E muito mais Em vivências antigas Muito mais Em vivências antigas Então assim A vontade Que a gente tem De viver hoje Ela é muito presente E muito real Mas dificilmente A gente consegue tirar Esses hábitos Antigos Lembrando que Essas tradições religiosas Elas não vêm de agora Vêm de existências Anteriores também Nós somos De outras religiões Durante muito tempo Durante várias encarnações Não, pior que não Dudu Bem comportado nesse sentido Outras artes Eu fazia Essa não Então A gente vê assim Que essas práticas Para nós Essas Essas reflexões Elas nos levam Então A chegar A encontrar Respostas Para podermos Analisar Aquelas práticas Se ela é de fato Racional Ou se ela é Simplesmente Uma mística Se for uma mística Ela deve ser Tirada Mas a gente não deve Violar O mais importante de tudo A gente não deve Violar A crença das pessoas Com proibições A gente deve Propor uma educação Porque do contrário Dizendo assim Olha, você não pode Fazer isso Você não pode Fazer aquilo Lembra uma vez Que uma mãe Deu um chacoalhão Num filho Numa criança De seus 10, 12 anos de idade Porque ele deixou A bíblia cair no chão E a mãe Deu um chacoalhão Nele e falou assim Olha o que você fez Menino Então quer dizer Agrediu o filho Porque deixou a bíblia Cair no chão Então naturalmente A gente vê Que isso é uma É uma Eu não vou dizer Ignorância No sentido Pejorativo Mas é a falta De conhecimento Que a gente tem A falta A falta de conhecimento Que a gente tem Que aquele livro Embora ele traga As palavras Que são importantes Para nós O amor Pelas pessoas E o amor Por Deus Ele ultrapassa Aquele livro Ele é simplesmente Uma coletânea De papel Não é um papel Sagrado Não é um papel Escolhido O mesmo papel Que se faz Uma bíblia Faz também Um livro De poesias Os textos Que estão ali São escritos Por pessoas Que podem Digitar um jornal Como podem Digitar uma piada Como podem Digitar uma bíblia Mas o seu significado O significado filosófico Daquilo A reflexão Que aquilo leva Que é o importante Que faz com que o homem Se eleve a Deus Não um papel Não um objeto Então por isso A gente vê Que nós temos Uma grande dificuldade Ainda Bom Vamos em frente O que eu queria Colocar para vocês Então era exatamente isso Que tudo aquilo Que a gente faz Dentro da doutrina Ela nos proporciona Condições De De Otimizarmos As nossas práticas Para aquilo que é útil Para aquilo que é necessário E para aquilo que é objetivo Não são práticas fantasiosas Práticas místicas E no caso Quando a gente fala Sobre doutrina espírita Inevitavelmente A gente fala sobre a prece E a gente lembra Que a prece Não é uma coisa Que eu simplesmente falo Não é algo Que eu falo E acontece Tudo tem uma razão de ser Por que que ela acontece Qual é a energia Que nós estamos mobilizando Quais são os recursos De que nós dispomos Quais são as nossas necessidades Quais são as nossas possibilidades E aí então O nosso estudo de hoje Que vai gerar Em torno da prece Pelos outros E esse é o primeiro item Pelos que estão em aflição A gente vai fazer um trabalho duplo Não só pelos que estão em aflição Mas pelas pessoas De um modo geral Muitas vezes Nós fazemos aqui As nossas orações Durante a noite E você se lembra De alguém do seu trabalho Alguém da sua Do sua família De seus círculos de amizade De qualquer outro ambiente E ali você vê Que existe a possibilidade De você dar alguma contribuição Ainda que seja Uma contribuição otimista Ainda que seja Uma contribuição energética Ainda que seja Uma contribuição Intercessória Principalmente E a gente vê Que o mundo é assim hoje Quantas vezes a gente faz As nossas orações Pedindo pelos desvalidos Pedindo pelos doentes Pelos presos Pelos abandonados E quando a gente faz isso Com confiança Essas energias Que nós mobilizamos Em torno Para direcionar Essas pessoas São energias Extremamente positivas Extremamente favoráveis Eu queria inicialmente Então Colocar para vocês aqui Uma oração Muito interessante De um CD Chamado A Prece Segundo os Espíritos O volume 2 Que é feito Por Divaldo Franco Um texto muito bonito Uma oração muito bonita Que ele faz E que chama exatamente isso Prece Intercessória A gente vai ouvir Aquela rapidinho Três minutinhos só E depois A gente vai conversar Um pouquinho sobre ela Também Além de outras Situações Todavia Outras mães Existem Ainda mais infelizes Por quem ousa o rogar Aquelas que assassinaram O rebento do amor E mais tarde Enlouqueceram de dor Vencidas pela própria Insânia Oh amigo celeste São todas mães Mães Como a Santíssima Que entretanto Naufragado No grande Pantanal da vida A longo Teu amor Ante a evocação Da manjedoura Ornamentada De animais domésticos Onde estiveste Até nós Outras Que ainda Nos demoramos Na animalidade Primitiva Distante Do discernimento Lá fora Vibram Sinos Em anunciação Cantando As suaves Melodias Da tua vida E nós As mães Solitárias Encarnadas E desencarnadas Que acompanhamos Os filhinhos Mergulhados Na dor Ajoelhamos E voltamos A suplicar Nasce Jesus Nasce Outra vez Dentro de nós Para que a Claridade Da tua vida Seja uma boa Nova De bençãos No caminho De trevas Em que nos demoramos Aura Celeste Prontinho Voltando Esse aqui então É o CD Que trata da oração É Oração intercessória No caso do CD É o CD Das orações Das preces Segundo o Espiritismo Esse aqui O volume 2 Então nós tivemos aqui A oportunidade De lermos De ouvirmos Sobre mães Mas de um modo geral Nós temos ali Dos doentes Nós temos daqueles Que passam por privações Daqueles que tem ali A necessidade De um amparo Emocional De um amparo financeiro E a gente fala genericamente Naturalmente a gente Direciona as nossas preces Sempre para aqueles Que nós conhecemos Aqueles que estão mais próximos De nós Que nós temos ali A possibilidade De auxiliar Direcionar com mais Objetividade Os nossos pensamentos As nossas vibrações Mas Quando nós Concentramos O nosso pensamento E nós giramos Em torno de nós Essas vibrações De amor Essas vibrações De esperança E nós concentramos Em determinada pessoa Da mesma forma Que nós temos Fazendo um efeito Dependendo do ambiente Dependendo do ambiente Onde a gente vai Depende da nossa sensibilidade Então quando nós Falamos de energias Nós estamos rodeados De energia A energia Por exemplo Ela pode gerar Um câncer no indivíduo Basta que você Tem pesquisas Que a gente fala Sobre o uso De celulares Ou se você viver Morar perto de torres De transmissões De transmissão de energia Isso pode gerar Pelo campo eletromagnético Que isso gera Gerar tumores No cérebro Então significa Que a energia Tem um efeito Sobre a matéria E quando nós falamos Sobre a energia Sutil do pensamento Ela também tem Um efeito Extremamente nocivo Ou extremamente positivo A medicina Hoje faz um estudo Muito profundo E muito sério Também Para entender Exatamente Até que ponto A fé E a oração Pode beneficiar Um indivíduo Que passa Por uma doença Por uma convalescência Já fizeram Grupos de estudos Tentativas Das mais diversas De selecionar Por exemplo Dois grupos De doentes Que estão ali Hospitalizados E fazer com que Um grupo de preces Se coloque ali Diariamente Naquele hospital E direcione As suas orações Para aquelas pessoas Que estão Para o primeiro grupo Enquanto que O segundo grupo Fica apenas sendo tratado Normalmente Sem nenhum tipo De intercessão E eles observaram Que 80 a 90% Dos pacientes Do grupo Que foi beneficiado Pela prece Teve uma recuperação Mais acelerada Assim como Aquelas pessoas Que alimentam Uma fé Mais praticante Como praticante Uma fé mais fervorosa Tem também Um tratamento Uma cura Muito mais rápida Então isso É objeto da ciência Não é uma questão mística Eles não sabem Como funciona Mas eles sabem Que isso tem Um efeito positivo Daí então Aquela história Não sabemos como Mas sabemos que tem efeito Dessa forma Quando a gente sai Do campo científico E entra no campo Da ação Que é o nosso caso Da gente direcionar A prece pelos outros Nós envolvemos Aquelas pessoas Num campo vibratório Positivo Que isso traz um efeito Para ela Também Muito saudável Que vai ou ajudá-la Diretamente na dificuldade Que ela enfrenta Talvez Modificando aquela situação A gente lembra Que nós lemos aqui Uma mensagem De uma Até o Brás Comentou com a gente Brás esses dias Daquela jovem Que fez uma prece Pedindo para que Alguém a ajudasse A comprar comida Que ela estava precisando Aí apareceu Um senhor E falou Menina Para de bobagem Porque essa coisa De oração Não funciona Pega esse dinheiro Logo e vai comprar Depois ela voltou A orar Ela me perguntou Mas por que você está orando de novo Eu não falei que não funciona É porque eu pedi ajuda E o senhor apareceu Então a gente vê assim Que o mundo espiritual Quando começa A ouvir As nossas intercessões Não que não haja A atenção Do mundo espiritual Porque essa é uma grande questão Por que eu devo fazer prece Todo mundo tem o seu anjo protetor Mas esse anjo protetor Será que ele não pode agir Em nosso benefício Será que ele não está Prestando atenção em nós Todos nós Vivenciamos experiências No nosso dia a dia Que são experiências Que nós temos que aprender A lidar com elas Por mais difíceis que seja E o mundo espiritual Não intervém Até porque nós não estamos Em constante vigilância 24 horas por dia Nós estamos sendo observados Nas dificuldades Mais acentuadas Nas dificuldades Mais graves Mas no nosso cotidiano Tudo depende de situações E de escolhas E é então Quando nós entramos Com a intercessão Pedindo a assistência Nós não somente Envolvemos aquela pessoa Com as nossas energias Como mobilizamos também O mundo espiritual Para ajudar aquelas pessoas Que essa ajuda Pode vir de um modo prático Como foi o caso Dessa história Que eu comentei com vocês Ou como nós lemos aqui Essa mensagem de Divaldo Essa oração de Divaldo Das mães, por exemplo Que passam por dificuldades No capítulo 5 Nós temos justiça De aflições Causas Motivos de resignação O bem e o mal sofrer A felicidade não é deste mundo São vários temas Que nós vamos estudando Perda de pessoas amadas De repente a gente vê Alguém que desencarnou E a família não consegue suportar De que modo que as nossas preces Podem acalmá-las Ou encorajá-las É exatamente pelo conteúdo Pelo seu teor vibratório Que vai fazer com que ela Se sinta mais confortável Com que ela se sinta mais Fortalecida Para enfrentar aquela situação E nós podemos fazer isso Pelas pessoas E isso não custa nada Esse que é o mais importante A gente sempre pensa assim Olha, mas eu não posso ajudar Aquela pessoa que está passando fome Então materialmente Eu posso até não fazer isso Intercessão significa a gente Se colocar como intermediário Das necessidades daquela pessoa, Sandra Então alguém passa por uma dificuldade Eu faço uma prece em seu benefício Pedindo assistência para ela Então eu estou intercedendo No nome dela Normalmente a gente faz Ele pede para os espíritos Nos intercederem Doutor Bezerra de Menezes Eu passo por muita dificuldade Peça assistência a Jesus por mim Então eu coloco Bezerra de Menezes Como um intercessor Dentro das práticas católicas Em especial Os santos são aqueles Que fazem intercessão Junto aos seus criados Seus fiéis A seus devotos É muito interessante Que a gente faz então Essas Pede essa ajuda Faz essas solicitações E a gente não se dá conta Primeiro da nossa força Da nossa força pessoal Mas nem sempre a gente se encontra Numa condição de equilíbrio De força realmente Para fazer o nosso próprio pedido Basta a gente perceber Que no momento de maior dificuldade A gente fica completamente desorientado A gente fica completamente sem ação Porque isso é extremamente difícil Para nós A Sandra perguntou Posso pedir para Deus intercessor? Você pode pedir para quem você quiser Sandra O importante é pensar sempre Que os espíritos nos ajudam Dentro das nossas necessidades Dentro das nossas Possibilidades deles E também lembrando Que cada vez que a gente faz Uma prece A uma pessoa Em direção a uma pessoa As nossas próprias energias Vão auxiliá-la Vão envolvê-la E isso então Ela sempre vai ser auxiliada Então dessa forma Ao mesmo tempo Quantas vezes você quiser Não tem problema Não tem regras Porque muitas vezes A gente diz assim Olha já que você fez a prece Pela noite Você já não pode mais fazer a tarde Porque não vai funcionar Se você quiser fazer uma prece 24 horas por dia Você vai fazer Se você tiver essa possibilidade Tiver necessidade Não há regras Para o mundo espiritual O importante é que você Eleve o seu pensamento E que você direcione A sua força mental Para aquele objetivo Para aquilo que é mais importante O Lu colocou Me dá uma lista Daqueles que eu vou levar O dia inteiro pedindo Pois é né Lu A gente faz umas preces genéricas Para todos os amigos Que sofrem E aí então Na nossa mente Esses amigos serão chamados Serão ali A imagem deles Vão aparecer E a partir do momento Em que nós direcionamos O nosso pensamento Para alguém Deixa eu pegar alguém aqui Vamos pegar por exemplo O Reinaldo que está lá Estou fazendo aqui Estou mexendo aqui Nos meus papéis E tal De repente eu vejo Um trecho importante E falo Poxa vida Isso aqui O Reinaldo vai gostar Imediatamente eu faço Ali a conexão com ele É que a gente não valoriza A gente não se dá conta Porque se eu pego um telefone Aperto algumas teclas E essa As energias eletromagnéticas Levam a minha voz Até ele E eu preciso desse meio físico Para fazer isso Imagina o que a gente consegue Fazer através da nossa mente Que não tem distância Velocidade Que a gente não consegue imaginar A força Que isso pode acontecer Então o fato De eu direcionar para ele Um pensamento de amizade Um pensamento de carinho Daquilo que eu vi Que é importante Que ele vai gostar E tudo mais Imediatamente Se ele tiver sensibilidade Ele vai pensar em mim Na mesma hora Mas também se eu estiver Falando mal do Reinaldo Pelas costas Ele vai sentir uma coceira Na orelha Que não vai ser mole É tudo uma questão do que? Do teor das energias Que eu estou direcionando E a prece Por ser um momento Muito especial Para nós Que nos coloca Pois é E muito Reinaldo Está babado agora Meu amigo Então Se por acaso Nesse momento de oração Quando a gente eleva O nosso pensamento E entra em contato Com essas energias Superiores do mundo espiritual E direciona Para determinado objeto Para determinado objetivo Isso sem dúvida nenhuma Vai trazer um efeito Extremamente positivo Para nós Porque nós somos beneficiados Quando nós saímos Dessa faixa vibratória comum E entramos nas faixas superiores Nós somos os mais beneficiados E segundo Porque aquela pessoa A quem eu direcionei Essas minhas energias Também será envolvido Nessas mesmas vibrações Então nós falamos aqui A princípio Daquilo que diz respeito Às preces comuns E tem aqui uma prece Muito bonita Que ela veio através Da psicografia Que vocês Acredito que vocês Vão se sensibilizar Tanto quanto eu Porque ela é realmente Muito bonita Então chama-se Prece pelos outros E são preces comuns Não são preces Direcionadas Para alguém em especial Para aquela pessoa Que sofre Porque nós vamos falar Sobre isso daqui a pouquinho Para alguém em especial Que passa por uma dificuldade Determinada para ela Ou criada por ela Ou para ela Mas isso aqui A gente fala sobre Pensamentos gerais E aqui então A gente pensa o seguinte Deixa eu ver aqui Está certo É isso aí Então prece pelos outros Vamos então nos concentrar Aqui no seu conteúdo Pai de amor e bondade Hoje não venho aqui Seja ele quem for Então com humildade Eu rogo o Senhor Abençoa meus amigos Todos eles Para que realizem Seus projetos Seus sonhos Vencendo dificuldades Com alegria e fé Pois se meus amigos Estão felizes A minha vida Vai ser muito melhor Abençoa meus inimigos Para que a luz Do bom senso Penetre em seus corações Tornando-os Mais misericordiosos E humanos Por se meus inimigos Não me agridem E nem me causam Uma aflição A minha vida Vai ser bem melhor Peço pelos meus parentes Para que compreendam A sublime tarefa Da união familiar E compreendam A tolerar E aprendam A tolerar E a dividir Por se meus parentes Amam e dividem Minha vida Vai muito melhor Peço por meus Colegas de trabalho Para que atendam Ao chamado Da cooperação E da amizade Em seu ambiente De produção Pois se meus Amigos colegas Cooperam amistosamente O meu trabalho Vai muito melhor Peço por meus superiores E também por meus subordinados Para que a lealdade E a nobreza De espírito Sejam a tônica De seus gestos Pois se comandam Sem espesenhar Ou servem Sem bajular Eu produzo Mais e melhor Peço pelas pessoas Que cruzam comigo Nas ruas Para que o senhor As conduza Aos sentimentos De tolerância E boa vontade Por se o transeúndios Eventuais Me tratam Com gentileza E educação Posso retribuir Com mais alegria Tornando o dia Muito melhor Peço pelos irmãos Ignorantes E que hoje Estão saindo de casa Para lesar Ou ferir Para que brilhem Suas almas Um pouco de piedade E razão Pois se os perversos Estancam E não me encontram O meu dia senhor Em paz Vai muito melhor Peço por todos Enfim Para que dês A cada um O que de melhor E mais sincero Eu possa dar De mim Nesse instante Pois se dou O que tenho De bom A cada um De meus semelhantes Mesmo que não Me compreendam A minha vida Só pode ir Sempre melhor Que assim seja Então Essa é uma das preces Belíssimas Que a gente ouve Percebendo que As nossas orações Elas podem ser Muito simples E se todos nós Pensássemos Dessa forma Se todos nós Tivéssemos A chance Ou a disposição De fazer com que Essas energias Sejam mobilizadas Em favor da paz mundial Porque a gente ouve muito Falar isso Todos nós desejamos A paz mundial Mas os nossos pensamentos Não agem Em benefício Da paz mundial Mas se todos nós Pensássemos Dessa mesma forma Dos pensamentos Transformassem Em palavras E se transformassem Em atitudes A gente faria Uma revolução No nosso mundo Uma revolução De amor Uma revolução De paz Miguel colocou pra nós Tem como enviar O texto Em meio digital Você fala desse texto Que eu li agora Miguel? É isso? Me dá um retorno Por gentileza Esse aqui Estou te mandando agora Então em PVT Eu vou mandar Você já aceita por aí Que fica mais fácil Pra gente resolver Essa situação Pega aí então Prontinho Sobre Um grande abraço Então a gente vê aqui Que nessas orações Que a gente pode fazer Pode ser feita todos os dias Mesmo que seja lida A gente lembra Que as orientações De Kardec Para o objetivo Dessa coletana de preces É fazer com que As nossas palavras Sejam mais Objetivas Sejam melhor Concatenadas Porque eu Por exemplo Tenho uma dificuldade enorme De fazer oração Eu estou fazendo a minha prece Que de repente As palavras engasgam Elas ficam repetitivas Eu me perco Nos meus devaneios E tudo mais E de repente A gente fazendo uma leitura Ou concentrando a nossa prece Em determinadas palavras Elas se tornam mais específicas Mais efetivas Então nesse caso Essa prece que a gente Colocou pelos outros Se todos os dias pela manhã A gente fizesse essa prece E agisse dessa forma também A gente veria que Nós nos modificaríamos Completamente E veríamos também Que a psicosfera Em torno de nós O que é a psicosfera? É aquele campo vibratório Que nós criamos Em torno de nós mesmos É como se nós fôssemos Uma lâmpada Acesa E a luz Que envolve essa lâmpada Porque a lâmpada é o objeto É o vidro Os filamentos Tudo aquilo que é A estrutura Daquele equipamento Se nós somos Essa lâmpada A luz que está em torno de nós É exatamente o campo vibratório Que nós emitimos Então nós imaginamos Que nós somos lâmpadas E nós emitimos cores De acordo com a nossa natureza Já brincamos disso outras vezes Se por acaso Eu emito uma luz dourada Uma luz prateada Ela simboliza A positividade Simboliza o amor A amizade Se por acaso Eu emito uma luz avermelhada Uma luz mais escura Significa que o teor Dos meus pensamentos Estão ali Estão ali De um nível inferior Então cada vez Que eu faço uma oração Durante meu dia E fico nesse estado De prece Ou como se diz popularmente Nesse estado de graça Durante todos os meus dias Todo meu dia Apesar das dificuldades Que eu enfrento no trânsito Das dificuldades Do meu dia a dia Do meu relacionamento Mas se eu crio Em torno de mim Essa psicosfera Não há possibilidade De eu sofrer As influências do meio Me deixando Mais preocupado Me deixando mais atordoado Porque eu me protejo Vibratoriamente Então eu atraio Para perto de mim Aquelas pessoas Que tem o mesmo teor Vibratório E aquelas que vibram De modo diferente Elas naturalmente Vão se afastar Claro que não adianta Vocês quererem fazer isso agora Do nada Como se vocês fossem Especialistas nisso Que isso não vai adiantar Ou nós de modo geral É uma prática Que a gente deve adquirir É um hábito Que a gente deve adquirir De sempre educar As nossas energias Mantê-las sempre Nesse mesmo padrão Apesar das dificuldades No nosso dia a dia No nosso mundo atual É muito difícil A gente Encontrar alguém Que consiga se manter Nesse estado De plenitude constante A gente tem por exemplo Chico Xavier Que apesar de ser A ser quem foi Ele sempre foi alguém Que passou por dificuldades Também As dificuldades materiais As dificuldades de saúde Os aborrecimentos Com a incompreensão Das pessoas Mas ainda assim Ele era sempre chamado A atenção Fique atento Fortaleça-se Direcione a sua mente E tudo mais Júnior colocou para nós Bom dia Júnior Como disse um poeta Os opostos se distraem Os dispostos se atraem Exatamente essa disposição Que a gente precisa alimentar No nosso dia a dia Com a força do nosso pensamento Com a força da nossa palavra Com a força da nossa atitude O interessante é para a gente Poder perceber que como as pessoas Se atraem Ou se repelem Porque se por acaso Eu tenho uma atitude Sempre de cordialidade Sempre de solicitude Sempre de disposição Aquelas pessoas egoístas Não vão conseguir conviver comigo Porque elas se sentirão Constrangidas Ou me chamarão de careta Me chamarão disso Ou daquilo E não vão querer conviver comigo Então eu posso perceber Que pelas minhas ações naturais As pessoas não fazem isso Vocês podem ver Que quando Olha só O interessante da fraqueza Ou da força Do nosso caráter É um hábito Que a gente tem De falar palavrões Palavras de baixo calão Algumas pessoas Têm o hábito De fazer isso Com naturalidade Mas quando elas convivem Com alguém Que não tem esse hábito Elas se tornam Mais contidas Se aquela pessoa Que não tem esse hábito Não tem ali A firmeza do seu caráter Porque cada vez Que ela fala um palavrão Ela vai perceber Que o outro se constrange Então ela para de fazer Agora se a gente Tem uma fraqueza De caráter Quando a gente Não fala palavrões E convive com alguém Que fala A gente começa a falar também Vocês perceberam? Às vezes você está conversando Com alguém com naturalidade Ele fala um palavrão Não fala um palavrão De repente você está Falando um palavrão também Então ou você Se emenda Segue aquilo que ele faz Ou o outro muda Por aquilo que você faz Então isso acontece Com palavras Isso acontece com atitudes Isso acontece com pensamento Principalmente A Aninha colocou Que a Julinha Que tirou todos os palavrões Do vocabulário da família Olha o palavrão Que feio É isso aí Ela chama A terceira E pega no pé Então o interessante Que a gente vê A mesma coisa com o sotaque Também Lu A gente simplesmente No gesto Na atitude E tudo mais Eu me lembro que uma vez A minha sobrinha Na época Ela era pequenininha Ainda tinha por volta dos 12 anos 10, 12 anos Ela tinha Agora ela vai fazer 18 Ela viajou Ficou 30 dias com a família No interior Viajando lá E aí então Quando ela voltou Ela estava fazendo uma coisa No computador Brincando Ela soltou um palavrão Na hora que ela soltou o palavrão Ela olhou pra mim Porque ela sabe Que a gente não tem o hábito De falar Eu não tenho o hábito De falar E aí então Eu olhei pra ela assim Ela nunca mais falou Foi a última vez Que ela falou Faz uns 12 anos Ou seja Nós Temos a capacidade De influenciar Ou de sermos influenciados E a prece É a mesma coisa Nós fazemos uma prece Pelos outros Nós influenciamos As pessoas Que estão à nossa volta É ascendência moral Não é Ju? Tem coisas Que você não precisa falar Tá tão habituado Já te identifica Aquilo que você faz Que é a mesma coisa Que os seus filhos Quando você olha pra eles Assim eles já sabem Que estão errados Você não precisa Dar bronca e tudo mais Quem dá bronca Quem fica gritando Normalmente é aquele Que não consegue controlar Os próprios impulsos Mas se você tá bem controlada Basta você olhar Não precisa fazer nada E você conversa Chamando atenção Que já é o suficiente Ou seja É ascendência moral Pelo seu dia a dia Pela sua prática Que vai fazer essa diferença Deixa eu ver aqui O Junior colocou também Ele disse que temos Um campo energético E podemos influenciar Ou sermos influenciados Por esse campo Pois é Tem cientistas falando tudo isso E a doutrina Fala isso pra nós O tempo todo Então se a gente Souber domar Essa nossa energia Se nós tivermos A capacidade de educar A nossa mente Pra trabalhar essas energias A gente vai entrar Naquilo que Aquele livro Aquele trabalho O segredo Disse pra nós O que é o segredo? O segredo É a força de nós Direcionarmos as energias Da nossa mente Eu posso atrair Posso repelir Eu posso realizar Tudo isso é movido pelo que? Pela força maior do universo A força do desejo Eu desejo fazer Direciono a minha mente Porque eu sei fazer isso E isso acontece Então eu não preciso Ficar sentado Concentrado Olhando por um objeto Eu posso simplesmente Entrar num estado de prece E a gente vai ver Com o tempo Depois de nós Nos habituarmos a fazer isso A força Dessas nossas Dessas nossas energias A Ana colocou pra nós Que a educação Que recebeu dos avós Bastava um olhar Se fugisse uma palavrinha Ser ameaçada de pimenta Na ponta da língua Quer dizer A ameaça já foi feita Agora só precisa olhar Não precisa ir muito longe Então a gente vê Que essa é a força Que a gente precisa aprender A trabalhar Principalmente A Xanri colocou Minha fila evangélica também Diz que falamos Do que está cheio o coração E é uma realidade Tudo aquilo que a gente diz É aquela escala Que a gente já conversou A primeira força Que nós temos É a força do pensamento A segunda força Que nós temos É a força da palavra E a terceira força É a força da ação E essas três forças Estão encadeadas Tudo começando Pelo pensamento Aquilo que eu penso É aquilo que se realiza Ou no campo energético Ou no campo das palavras No efeito das palavras Ou no campo da atitude Mas tudo começa Pelo meu pensamento E a gente diz Sem dúvida nenhuma Aquilo que está cheio O coração Aqui pra nós Tá, vai com Deus Shunri Bom trabalho pra você Tá, até a próxima E aqui então A gente vai estudar Nesse nosso texto De hoje Saindo agora Desse nosso pensamento Mais genérico Saindo agora Desse nosso pensamento Mais geral A gente vai agora Entrar nos Pelo que estão Em aflição É quando a gente Conhece alguém Quando a gente vê Alguém que precisa Realmente da nossa Intercessão E aí então Nós entramos Num estado de prece E direcionamos A nossa força Pra ajudar aquela pessoa Nessa dificuldade Na dificuldade Que vem enfrentando Kardec traz pra nós Uma introdução Que diz o seguinte Filhinha, pode começar A colagem, por favor Diz assim pra nós Se é conveniente Ao aflito Que a sua prova Prossiga O nosso pedido Não a abreviará Mas seria A falta de piedade O abandonarmos Alegando que a nossa Prece Não será ouvida Além disso Mesmo que a prova Não seja interrompida Podemos obter Alguma consolação Que lhe minore O sofrimento O que é realmente útil Para quem suporta Uma prova É a coragem E a resignação Sem as quais O que ele passa Não lhe trará resultados Pois que terá De passar novamente Por ela E para esse objetivo Portanto Que devemos dirigir Os nossos esforços Seja pedindo Aos bons espíritos Em seu favor Seja levantando-lhe O moral Através de conselhos De encorajamento Seja enfim Assistindo-o materialmente Se isso for possível A prece Nesse caso Pode ter ainda Um efeito direto Descarregando No aflito Uma corrente fluídica Que lhe fortaleça O ânimo Quando a gente fala Sobre essa corrente fluídica Kardec fez um estudo Muito aprofundado A respeito Do magnetismo animal Com o Mesmer Vocês se lembram disso Que Kardec Era ali um praticante Um estudioso Do magnetismo E aí então Ele lembra Que a força Magnética Do nosso organismo Promove curas Ou promove doenças Promove transformações E a prece Nada mais é Do que isso A força magnética Que nós direcionamos Para aquelas pessoas Quando nós falamos Sobre aflições Compreendemos O pulso das aflições Que a gente vai fazer a leitura As dificuldades Que as pessoas enfrentam São dificuldades Que dizem respeito A muitas necessidades Que nós temos De reeducação Porque quando nós Cometemos uma infração Nos desviando Da linha Do equilíbrio Esse nosso desequilíbrio Gera uma força contrária Que vai nos trazer de volta Então se por acaso Eu passo por uma dificuldade Hoje Se eu analisar Detalhadamente Todo o processo Que me trouxe Essa aflição Eu vou perceber Que atitudes No decorrer da minha vida Seja a curto prazo A médio Ou a longo prazo Eu sempre vou encontrar Situações Em que eu poderia Ter feito escolhas Diferentes E não fiz E aí então Eu tenho aflições Que eu mesmo Criei No presente Ou eu mesmo Criei no passado Mas que são aflições Que dizem respeito As minhas atitudes Justiça das aflições Aqui do nosso evangelho Kadek traz pra nós Duas citações Três citações Aqui do novo testamento Ele começa a dizer Bem-aventurados Os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque estarão fartos Bem-aventurados Os que padecem Perseguição Por amor da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Vós Os pobres Porque vosso É o reino de Deus Bem-aventurados Os que agora Têm desfome Porque sereis fartos Bem-aventurado Vós Que agora chorais Porque rireis Mas ai de vós Ricos Porque tendes No fundo A vossa consolação Ai de vós Os que estáis fartos Porque tereis fome Ai de vós Os que agora rires Porque gemereis E chorareis E Kardec coloca Para nós As compensações Que Jesus promete Aos aflitos Da terra Só podem realizar-se Na vida futura Sem a certeza Do porvir Essas máximas Seriam um contrassenso Ou mais ainda Seriam um engodo Mesmo com essa certeza Compreende-se Dificilmente A utilidade De sofrer Para ser feliz Bom, isso Para nós É lógico Bem-aventurados Quer dizer Felizes Os aflitos Felizes Os que sofrem Os que passam fome Como é que a gente Pode entender A justiça Dessas aflições Diz-se Que é para haver Mais mérito Mas então Se pergunta Por que uns Sofrem mais Do que os outros Por que uns Nascem na miséria E outros na opulência Sem nada Terem feito Para justificar Essa posição Por que para uns Nada dá certo Enquanto para outros Tudo parece sorrir Mas o que ainda Menos se compreende É ver os bens E os males Tão desigualmente Distribuídos Entre o vício E a virtude Ver homens virtuosos Sofrer ao lado De malvados Que prosperam A fé no futuro Pode consolar E proporcionar Paciência Mas não explica Essas anomalias Porque parecem Desmentir a justiça De Deus Entretanto Desde que se admite A existência De Deus Não é possível Concedê-los Sem suas perfeições Ele deve ser Todo poderoso Todo justiça Todo bondade Pois sem isso Não seria Deus E se Deus É soberanamente Justo e bom Não pode agir Por capricho Ou por parcialidade As vicissitudes Da vida Tem pois Uma causa E como Deus É justo Essa causa Deve ser justa Eis do que Todos devem Compenetrar-se Deus encaminhou Os homens Na compreensão Dessa causa Pelos ensinos De Jesus E hoje Considerando-os Suficientemente Maduros Para compreendê-las Revela-a Por completo Através do espiritismo Ou seja Pela voz Dos espíritos E aí então Eles trazem Para nós As causas Das aflições Lembrando que Muitas vezes Nós Trazemos dificuldades Mas o mundo De provas E expiações Para nós Como se diz Popularmente Ele é uma grande escola E quando a gente Tem essa certeza Dessa escola Significa que Cada experiência Para nós Da mais positiva A mais negativa Diz respeito A um aprendizado E se esse aprendizado For bem assimilado Essa lição Não tem mais O porquê De se tornar A repetir E aí então Quando nós vemos No caso De algumas pessoas Porque nós já falamos Das nossas dificuldades Agora a gente fala Das preces Direcionadas As pessoas Que nós conhecemos Quando nós vemos ali Alguém que passa Por uma dificuldade Uma dificuldade De relacionamento Uma dificuldade Financeira Uma dificuldade De saúde Uma dificuldade Emocional Uma dificuldade Espiritual Porque nós formamos Ali um complexo O homem O homem Ele é Um grande complexo Em que ele Se contextua Na condição De ser biológico Um ser social Um ser psicológico E um ser espiritual Então quando nós vemos Uma dificuldade Que a pessoa enfrenta Que alguém Do nosso relacionamento Ou mesmo Alguém distante Enfrenta Nós temos Primeiro que ter A certeza De que aquilo Para ele É uma necessidade Uma necessidade De aprendizado Mesmo que a gente Não entenda a causa E melhor Se nós entendêssemos A causa A gente deixaria De ter compaixão Por ela Porque hoje Por exemplo Nós vemos uma criança Passando por uma doença Muito grave E a gente se pergunta Mas por que Que essa criança Passou por uma dificuldade Como essa Sendo que ela é Tão pura E tão inocente E esse é um exemplo Que a gente está dando E aí então Olhando para aquela criança E vendo-a Como um espírito imortal E sabendo que No seu histórico E progresso Ela teve liberdade De fazer escolhas A gente veria então Que aquilo que ela sofre Hoje É consequência Do seu passado E que ele está aprendendo Com muita dificuldade Então ela tem duas situações Agora Ou ela aprende com coragem Ou ela se entrega Ao sofrimento Da nossa parte Através das nossas ações Porque existem atitudes Que são verdadeiras preces O fato de eu ajudar Alguém com amor Com sinceridade Eu estou naquele momento Num estado de prece Porque não só Os meus braços E as minhas palavras Estão em movimento Mas a gente fala Dos meus pensamentos Porque eles direcionam Essas ações Então nesse momento Nós estamos envolvendo-a Com coragem Com resignação Com estímulo Para que ela consiga superar Aquilo que ela própria causou Hoje nós vemos Muitos criminosos Que aparecem na mídia E que despertam em nós Uma revolta muito grande Principalmente se envolvem Pessoas inocentes Pessoas indefesas Aí nós vemos assim Tomara que essa pessoa Sofra Para aprender Aí então Na encarnação seguinte Ela vem como uma criança Passando por uma doença grave E aí então a gente se desmancha De compaixão Dizendo Coitadinha dessa criança Que não fez nada Antes a gente gostaria Que ela sofresse Agora que ela sofre A gente se compadece Então fazer julgamento Das situações Que nós observamos No nosso dia a dia Uma criança que vive na rua Por que que crianças Vivem na rua Enquanto que outras São acolhidas amorosamente Por suas famílias E tem todas as oportunidades Eu não falo de conforto material Eu falo de acolhimento afetivo De proteção da família Por que que a gente vê pessoas Que infelizmente Tem que revirar lixo Para buscar comida Enquanto nós Confortavelmente Podemos ir ali ao mercado E comprar alguma coisa Para a gente comer Então nós percebemos Que julgar as situações Na nossa condição É um perigo muito grande Porque a gente vai cair Em contradição Vai cair em revoltas Que não se justificam Então significa que Basta que nós aceitemos Aquela condição Como sendo a real E nós fazemos Tudo que for possível Para que ela seja diferente Para que ela seja Melhor E benefício daquelas pessoas Se eu não posso Ajudá-la fisicamente E eu digo isso Por exemplo Que não vamos supor Que nós tenhamos Um amigo Uma pessoa muito querida Um familiar Que se encontra Num hospital Fazendo um tratamento Para uma doença Muito séria E eu não posso Fazer nada por ela Porque isso Cabe ao médico Cabe ao tratamento Que ela está fazendo Mas eu Como alguém Que envolve Que a envolve Pelo pensamento Alguém que está ali do lado Dando aquele apoio moral Posso fazer com que ela Se sinta encorajada Para vencer aquela Aquela doença Vencer aquele tratamento E mesmo que ela não consiga Vencer a doença Desculpem Mesmo que ela não consiga Vencer a doença Ela vai conseguir Suportá-la Com coragem Em resignação Lembrando que se aquela dificuldade Existe É porque ela tem Uma causa justa E foi exatamente O que Kardec Coloca para nós aqui Se Deus é justo E é bom Tudo aquilo que vem dele É justo E também é bom É bom para a nossa educação Pode ser bom Para o nosso conforto Então quando nós olharmos Para uma dificuldade Não tentemos analisá-la Se ela é justa ou não Tentemos levantar A coragem daquela pessoa Tentemos envolvê-la Estimulá-la Para continuar o seu caminho Apesar daquelas dificuldades Por maiores que elas sejam Por mais limitadora Que ela possa ser Ele pode não conseguir Fazer nada Se mobilizar Fazer acontecer Mas a coragem De não desistir É o principal Porque se aquela situação existe É porque ela tem essa necessidade É eu mesmo perguntar Por que eu não pego Comida do lixo para comer E eu tenho comida Na geladeira da minha casa É porque eu não tenho necessidade De passar por essa privação E aquela pessoa Tem necessidade? Tem Mas qual é a necessidade dela? Não sei Só sabemos que A justiça de Deus E nós temos que ter Essa confiança Inquebrantável A justiça de Deus Coordena as nossas vidas Do modo mais sábio Que podia ser E se nós temos Essa certeza Tudo aquilo que a gente faz Sempre visa Colaborar com essa justiça A Aninha colocou para nós A gente vê crianças carentes Que tem tudo de material Mas não ganham Um colinho de mãe É mais ou menos O que a gente viu Aninha Invertendo de crianças Para mães É aquilo que a gente viu Naquela oração Do Divaldo Franco Quando ele fala Das mães Por exemplo Que não conseguiram Ter seus filhos Das mães Que perderam seus filhos Das mães Que estão privadas E não conseguem Viver essa relação De afetividade Com seus filhos Eu acho que Para vocês Que são mães Eu acho que vocês Podem ter uma ideia Do que significa Vivenciar Essa experiência De um modo Tão doloroso Como vivem Essas mulheres Que estão espalhadas Pelo mundo E a gente pergunta Mas por que elas Estão vivendo isso Porque para elas Isso é necessário Mas qual é a necessidade Não sabemos Mas sabemos Que a fonte Dessa necessidade É justa E aí então A gente se pergunta Dentro dos princípios De amor De caridade De solidariedade Que são os princípios Trazidos por Jesus O espírito mais esclarecido Que já esteve entre nós Diz que nós devemos Sempre estender a mão Para aquele que passa Por necessidade Então nós temos Aquilo que eu posso fazer E aquilo que o outro Deseja receber Mas mesmo que ele não Deseje receber nada De mim Materialmente As minhas liberações Os meus pensamentos Intercederão por ele Para que ele possa Ser assistido Dentro daquilo que ele precisa Precisa naquele momento Porque muitas vezes A cura Não é necessária Naquele momento Mas a coragem sim Porque a doença Para ele É uma educação Se você perguntar Para uma criança Hoje Você gostaria de acordar cedo E ir para a escola Cedinho Num dia de chuva Ele vai dizer Não Eu queria ficar em casa Vendo desenho Comendo biscoito E brincando Mas a escola é necessária Só que a escola Que a gente vivencia Nesse nosso mundo hoje É uma escola moral E sendo uma escola moral Os aprendizados Para nós Serão todos morais E por isso que a gente fala Mundo de provas E expiações Mundo de provas De caráter Provas que vão me Fortalecer Provas que vão me Esclarecer Me encorajar Fazer aflorar em mim Os valores mais nobres Que já estão semeados Dentro de mim Expiações Porque são Experiências em que eu posso Corrigir Corrigir aquilo que eu fiz Contra mim mesmo Corrigir algo que eu fiz Contra alguém Ou corrigir algo que eu fiz Contra o grupo Com o qual eu convivia Então todos os dias Para nós é um dia de experiência E o fato de estarmos aqui hoje No mundo de provas e expiações Coloca que todos nós Estamos ali passando Por essas dificuldades Ou por essas Digamos assim Por esses desafios Agora a questão é Qual é o meu grau de coragem E capacidade Para poder suportar Essa dificuldade A gente sabe que não existe Cruz Como se diz popularmente Que seja mais pesado Do que os ombros Podem carregar Mas muitas vezes A minha motivação A minha coragem Vai se dissipando E vai se perdendo Pela intensidade Dessa experiência E aí então Eu vou desistindo E como os espíritos Falam pra nós E Kardec já disse Isso pra nós também O que é realmente útil Para quem suporta Uma prova É a coragem E a resignação Sem as quais O que ele passa Não lhe trará resultados Pois que terá De passar novamente Por ela Então uma lição Só fica pra trás Quando ela é aprendida Porque enquanto Nós não tivermos Coragem e resignação Para superar Aquelas dificuldades E lembrando que Essa ajuda Ela vem de todas as formas Se nós não tivermos Esse apoio Esse amparo Para fazermos crescer Para que nós cresçamos Nós teremos que repetir Essa mesma lição Em versões diferentes Em intensidades diferentes Mas todos nós Passaremos por essa dificuldade Então por isso que nos coloca Nessa vida de sociedade É mostrar que nós temos Uma dependência Uma dependência comum Todos nós Dependemos de todos nós Brás, você pediu pra falar Alguma coisa, meu amigo? A Vani me lembrou aqui Eu acho que eu perdi alguma coisa Acabei não lendo Você quer falar? Tá, já libero pra você então Então, a gente perceber Que viver a vida em sociedade Significa vida de interdependência Eu nunca Vou conseguir Viver sozinho Tem uma propaganda De um carro Que é impressionante Que quando a gente estuda A gente começa A alimentar a nossa mente Com muitos argumentos Né, bom dia pessoal que chegou A gente começa a alimentar A nossa mente Com muitos argumentos E aí então Uma propaganda de carro Em que um galã Bonitão Igual Brás assim Senta num carro Todo carro novinho Cheiroso E aí então ele pensa assim E se eu fosse A única pessoa do mundo? Ele sai dirigindo o seu carro Aquelas ruas vazias Só ele Aí ele pensa assim E se eu fosse O único homem do mundo? Aí começam a aparecer As mulheres sensuais As mulheres atraentes Com aquelas poucas roupas E a gente volta Para a realidade E se nós fôssemos As únicas pessoas do mundo? Será que a gente Conseguia sobreviver? Porque a pergunta seria E só a gata ainda, né? Exatamente, né Matador? Só mulheres sensuais Atraentes Belíssimas E ele o galã Bonitão Lá no carro Então a gente se pergunta E se eu fosse Sozinho no mundo? Quem produziria Os remédios Que eu preciso? As roupas O alimento A minha moradia Com quem eu conversaria? Com quem eu buscaria coragem? Para poder suportar As minhas próprias dificuldades? Com quem eu faria isso? Com quem eu faria aquilo? Então a gente vê que Viver sozinho para nós Por mais egoístas que nós sejamos Eu posso dizer assim Mas eu tenho dinheiro Para comprar tudo o que eu preciso Se você fosse sozinho Você não só não teria de quem comprar Como nem teria o que comprar E você sofreria e muito Daí então a gente perceber Que nós Como todos os animais São seres sociais Que precisam de uns aos outros Para poderem sobreviver Para poderem se apoiar Ficariam igual o Náufrago Exatamente Aquele filme de Tom Hanks Ele enlouqueceria Porque sozinho Solitário O ser humano não vive É da sua natureza A vida em sociedade Passando para você Brás Vamos lá então Como é que está meu som? Bom dia gente A prece Às vezes ela acontece Depois que você Ela é atendida Depois que você vai juntar As peças Que a espiritualidade montou Você acha até graça Um dia eu estava sozinho Em casa No domingo Meu povo tinha viajado E o telefone tocou Eu já com o telefone Perto do computador Atendi um primeiro Desesperado Ele veio para um cidadão Veio de uma sequência De fatos antes Que ele era até vereador Avalizou alguém E ele se desapareceu O banco do Brasil Confiscou o seu salário De vereador E foi criando Um problema mais sério Ele me telefonou Que o homem Estava ameaçando ele Aí eu peguei Fiz uma prece Apelei para o mundo afro Quando as coisas Mais pesadas Assim eu gosto Muito de jogar Por esse lado E Entendi aqui No computador Aonde eu estou E aconteceu Um fenômeno De três Semelhante A três palmadas Do meu lado Que eu quase caí Da cadeira Tornei a entrar Empréstimo E pedi Meu anjo de guarda Que intercedesse Que se fosse Alguma coisa errada Que fosse feita Que neutralizasse E coisa e tal Aí Passou meia hora Chega uma senhora Desesperada Já conheci Já conheci ela bem Até espírita A casa dela Tinha sido invadida Pela droga O marido E filho E tudo E ela estava Pegando uma carga Danada Eu fui e falei Com ela Você Era um dia domingo Eu falei Você já viu falar Num centro Que tem aqui No Val Paraíso Era de Umbanda Eu gosto de agir Muito na Umbanda Num carro desse Ela falou Eu já ouvi falar Aí nós pegamos Até um ônibus E fomos lá nesse centro Cheguei no centro Um Médio incorporado Lá Ou a entidade Me chamou Falou Vem cá O que que é Eu quase te derrubei Da cadeira Né Eu assustei Você está envolvido Com aquele negócio lá Né Com a mão lá Fez com a mão assim Teclando E Falei Que coisa Boa Falou Não Eu queria te avisar Que sua prece Vai ser atendida Eu fui Fui fazer o estudo Da personalidade Do 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 Dom Do dinheiro Ele me xingou Tordinho Eu falei Não moço Eu estou aqui Para te ajudar Comecei a desmontar E conquistar A amizade Aí fui estudar O que que era fraco Deu descobrir Que era Mexer com gado Era gado Peguei Fui em três fazendeiros Pediu uma vaca Ganhei três vacas A dívida Era meia grande E parcelei O outro Em parcela De Quinhentos reais Para você ver Depois que eu fui Ainda tem mais Uma sequência De fato Ele tinha Um dia Me tratava bem Um dia Me tratava mal Um dia Chegando na casa dele Eu me imaginei Olha o que Que é o pensamento Da gente Não pode brincar Imaginei Esse homem É tão brabo Assim Capaz que ele nunca Foi na cadeia E assim que eu cheguei Ele aí saiu Numa moto Falei Ô Braz Você me espera um pouco Porque A prefeitura Está prendendo Minhas vacas E eu vou ver Se eu invito E saiu Ele discutiu Com o guarda Municipal Ele chamou a polícia E ficou Quatro dias na cadeia E eu levei Aquele outro susto Falei Meu Deus Eu pensei isso Não podia ter pensado Aí o homem Virou a cera Aí a partir desse dia Nunca mais O homem deu Aquelas más respostas Aí pega Eu acertei Toda a dívida E fui montar As peças Depois Por que Que a partir De meia hora Essa mulher Vem me procurar Por que Dessa meia hora Eu Eu Pensei Nesse centro Onde esse espírito Estava atuando Aí fui montar As peças De quebra-cabeça E fui ver Quanto a espiritualidade Trabalha Numa sutileza Na nada Obrigado É que era só isso Coisa de doido Por isso Nós temos que ter cuidado Com o pensamento E ao fazer uma prece Ao fazer uma prece Nós já sabemos Que ela está sendo atendida Real Desculpa aí Ouvir Seu ouvinte Deve ter ficado cansado Mas eu tinha que montar isso aí Desculpa aí Pela intolerância Tchau Tchau Vamos lá Abraço Interessante Como a gente percebe Que Por isso que os espíritos Sempre nos orientam Que as vezes A gente atrai Situações Que são problemáticas Para nós E a gente faz isso De um modo Tão natural De um modo Que é quase um vício Para nós Esses pensamentos Distorcidos Esses pensamentos Que são Que são negativos Eles são tão habituais No nosso dia a dia Que a gente não se dá conta De que muitas vezes Somos nós que criamos Esse campo A nossa volta E nós Que criamos O nosso próprio prejuízo É importante Que a gente tenha Esse entendimento E é isso Que os espíritos Nos livros Nas obras Que a gente sempre faz leitura Que os espíritos Trazem para nós Dizendo assim Que O principal A maior dificuldade Que o espírito Que retorna Ao mundo espiritual Enfrenta É exatamente Disciplinar a sua mente Porque lá as coisas Acontecem Lá as realizações Mobilizam fluidos E aí então Nós podemos Criar Ou destruir Com a maior naturalidade E aí então E aí então O que a gente começa A perceber É que A maior dificuldade Que eles enfrentam É exatamente isso De a gente De disciplinar De educar Aquelas pessoas Que chegam até lá Porque a gente Pensa assim Que você vai chegar Você vai aprender A volitar Você vai aprender A se transportar Você vai aprender Isso Você vai aprender Aquilo Mas que na verdade O mais difícil De tudo É aprender A ficar quieto É aprender A silenciar O pensamento Porque a gente Está acostumado A pensar Um monte de bobagem E ninguém fica sabendo Porque tudo fica guardado Na nossa casa mental Só que lá O que a gente Pensa Acontece Então a primeira coisa Que tem que fazer A primeira coisa Fica em silêncio A gente vai dizer Mas eu não falei nada Mas você não para de pensar Então para de pensar Se concentra aqui agora Presta atenção No que eu estou te falando É aquela coisa Da gente começar a meditar Começar a meditar Começar a se concentrar E tudo mais E no nosso caso O Brasil é a mesma coisa A gente pensa Com tanta facilidade A gente pensa Com tanta fluidez Só que a gente não pensa No que está pensando A gente não se dá conta Da qualidade Daquilo que a gente Tenta fazer Porque é esse pensamento Que vai direcionar E vai mobilizar Essas forças Está certo Então seja bem-vindo Maria Então pessoal Fechando aqui O nosso estudo de hoje Só para fechar aqui O Neemarquito colocou Para nós os juízes de fora Temos um trabalho social Chamado SOS Preces Funciona das 8 Às 24 horas Todos os dias Temos a instrução De que existe Uma falange De bons espíritos De prontidão Para entender aqueles Que ligam E pedem preces É um trabalho muito bacana Viu Marquito Agora o importante É a gente fazer sempre assim A gente se coloca em prece Sempre pensando assim Eu vou pedir alguma coisa Para alguém E alguém vai atender E a gente se esquece Que a nossa mente Os nossos pensamentos São capazes também De realizar Então meus amigos Fechando por aqui O nosso estudo de hoje Prece pelos outros Fizemos aqui Um estudo de várias situações Relativas Às dificuldades Às aflições Às necessidades Do nosso mundo Hoje E da nossa contribuição Daquilo que nós podemos Contribuir Daquilo que nós podemos Fazer em benefício Do mundo Que nós vivemos hoje Simplesmente Através do nosso Pensamento mais otimista Do nosso pensamento Mais nobre Eu vou aproveitar Aqui a nossa Oportunidade Eu vou fazer aqui A nossa peça de encerramento E então convido a todos Para fazermos aqui O nosso O nosso Encerramento Façamos então Uma corrente Unindo aqui As nossas mentes Unindo os nossos pensamentos As nossas vibrações Elevando então O nosso pensamento A Jesus Nosso amigo maior Agradecendo Pela oportunidade De nós estarmos aqui hoje Não fazendo Do nosso estudo Um refúgio Mas fazendo Do nosso estudo O bebedouro Onde nós nos alimentamos Saciamos a nossa sede Com os ensinamentos Que a doutrina nos passa E que nós possamos Daqui do nosso estudo Sair em ação Em atividade Colocando em prática Aquilo que a doutrina Nos ensinou Que nós possamos Em sintonia Com o mundo espiritual Aprender A avaliar As necessidades Das pessoas A avaliar As nossas forças As nossas capacidades E principalmente Alimentar A nossa coragem De ajudar Porque essa É uma das maiores fraquezas Que nós temos O medo De nos envolvermos Com as dificuldades Das pessoas O medo De chamar a atenção Para sairmos Do nosso conforto E lidarmos Com dificuldades Que não nos dizem respeito E nós sabemos Dos espíritos sábios Que estiveram entre nós Que viveram No nosso meio Servindo Amando Orientando E que se tornam Para nós O grande exemplo De conduta O grande exemplo De vida Todos eles Exemplos de vida Que nós possamos Então Através dos ensinamentos Doutrinários Nos tornarmos Mais iluminados Pela luz Do nosso mestre Pela luz divina Que aquece Os nossos corações Que ilumina Nossas mentes E que nós possamos Refletir essa luz Através dos nossos pensamentos Através das palavras E através das nossas atitudes Aprender Que consigamos ensinar E que amanhã Estejamos de volta Dispostos Mais esclarecidos Mais fortalecidos Para dar continuidade Nesse aprendizado Tão valioso Que todos nós temos Todos os dias Através da troca De nossas experiências Que os espíritos amigos Estejam sempre conosco Que Jesus nos ampare Nos abençoe E que Deus Nos sustente Hoje e sempre Que assim seja